Olá, queridos habitantes, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer pra vocês a aula 2 do nosso pequeno curso de desenho de moda. Se é que eu posso chamar de curso, eu vou chamar de curso porque eu fiz e posso chamar como eu quiser. E eu sou formada, então não venham reclamar. Hoje eu vim falar com vocês sobre contorno principal, finalização e tipos de contorno que a gente pode fazer. Ok, principalmente tratando-se de canetas unipim. É o tipo de caneta que eu mais gosto pra finalizar croquis. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a didática de finalizar o croquis, né? A gente faz todo o esboço com lápis e aí finaliza a roupa e tal. Mas e aí, como é que a gente vai deixar esse desenho com uma cara profissional, né? É o desenho manual, no caso, tá gente? A gente não tá entrando em desenho técnico e nem desenho digital. Desenho manual. A gente precisa deixar o croquis limpo, deixar o papel com aspecto que seja bem apresentável. Então, hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês. Sobre canetas unipim, por exemplo, você tem que ter vários tipos de ponta, né? Pra poder sair um negócio, uma finalização bem legal. E aí eu vou explicar pra vocês por que que precisa, tipo, entre astas, né? Basicamente, eu vou explicar pra vocês qual é a função de cada grossura de ponta que a gente tem, no caso da unipim, tá? E também vou dar algumas dicas pra quem não tem caneta unipim ainda e tá querendo praticar desenho de moda, tá? Em casa mesmo. E é isso, vamos pra mesa desenhar. Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula 2. Eu vou utilizar o meu caderno de esboços pra poder mostrar pra vocês alguns exemplos do que eu vou falar agora. Mas, basicamente, a aula de hoje vai ser bem rápida, tá? Eu espero, porque às vezes eu falo demais, vocês sabem. Vou usar essa página, tá? Como vocês podem ver, quando a gente vai comprar uma caneta finalizadora, né? Como eu aprendi a chamar quando antes, eu não chamava assim, tá? Eu chamava só de caneta unipim, porque é uma caneta que é praticamente o primeiro material escolar que você vai comprar numa escola de moda ou de vestuário. Pra desenho, no caso, né? Foi isso e uma curva francesa pequenininha. Então, a primeira coisa que vocês vão perceber quando forem comprar, principalmente se for dessa marca, não é publi, tá? Não é publi, mas eu só uso dessa marca porque eu gosto bastante. Tem outras marcas, inclusive mais baratas que essa. E funcionam igual, contanto que seja de tinta nanquim. Por que tinta nanquim? Porque é uma tinta que ela é a prova d'água. Então, se você for pintar aquarela ou qualquer outra coisa que tenha água, não vai borrar, tá? Além disso, ela tem aquele aspecto, né? Quando você escreve, de impressão. Parece que você imprimiu o seu desenho, né? Então, é realmente uma espécie de caneta pra finalizar o seu desenho. Como a gente vai descobrir aí nessas próximas aulas, o desenho, ele fica muito mais bonito quando a gente termina ele de uma forma limpa, faz um contorno bonito. Então, assim, o contorno, ele é extremamente importante. E vocês vão ver que essas canetas têm vários tipos de ponta, porque é preciso pra fazer alguns efeitos legais, sabe? Você ter só um tipo de ponta vai ajudar bastante, tá? Então, já vai te dar um up ali nos seus desenhos. Mas você ter pelo menos duas pontas, um um pouco mais grossa e um um pouco mais fina, já vai... Nossa, gente, sério. Dá um up gigante no seu desenho. Então, vou até mostrar pra vocês, tá? O que minha professora indicou quando eu entrei foi uma 0.5 e uma 0.2. Porque a 0.2, ela vai servir pra fazer fio de cabelo, mais ou menos, né? Ela vai servir porque a gente consegue fazer um traço um pouco mais fininho e ela vai acabar servindo. Detalhe do babado, tipo esse aqui, sabe? Que tem que ser uma coisa mais delicada. E a 0.5 vai ser pra você fazer o contorno, todo o contorno lateral, né? Tudo que é de contorno principal que tem ali no seu corpo, na sua roupa. E, gente, isso vai dar uma cara tão maravilhosa pro desenho que, assim, só Jesus. Se você não puder ter uma caneta dessa, o ideal é que pelo menos ela seja hidrocor, né? Já vai ajudar bastante. Ela vai borrar se você for usar aquarela, mas eu imagino que se você não tem a Unipin, você vai querer colorir com o lápis de cor mesmo. Então, já vai servir bastante uma hidrocor mesmo. Pra tranquilizar vocês, uma caneta dessa deve ser uns 15, 20 reais. E ela dura muito tempo, tá? E, inclusive, tem como recarregar. Eu não costumo recarregar as minhas porque eu sou meio bruta, né? Na hora de escrever. E eu acabo forçando um pouco a ponta e a ponta acaba estragando rápido. Porque, rápido, digo assim, tipo, dois anos. Porque não dá tempo de eu trocar a tinta. Porque eu não uso tanto assim, ainda. Mas, enfim, é isso. Se você não tem e não pode ter, compra uma hidrocorzinha preta normal. Vai ajudar e já vai servir. Normalmente, as hidrocor normal, tipo estabilo, não que estabilo também é um pouquinho mais caro. Não precisa ser estabilo, tá? Pode ser de outra marca. Mas hidrocor, mais ou menos assim, ó. Geralmente, tem a da Styler, tem da SIS. Geralmente, elas são 0.4. Então, já dá pra você fazer um contorno bem legal. Vai dar aquela... Aquele aspecto de impressão pro seu desenho. Aqui, ó. Elas geralmente são 0.4. Mostrando aqui as... Mostrando aqui as duas que minha professora indicava. A 0.5 e a 0.2. É bem legal, gente. Sempre tentem ter... Não precisa ser exatamente desse tamanho. Mas sempre tem uma bem mais grossa e uma bem mais fina. Pra vocês conseguirem ter esse contraste no desenho. Essa aqui... Essa blusinha aqui é um exemplo perfeito, tá? Não é criação minha. Eu tava estudando alguns tecidos. Por isso, eu acabei desenhando. Mas é uma blusa de malha, tá? Um tricô. E o que acontece? Pra você fazer o efeito do tricô, você vai ter que finalizar, né? Vai ter que fazer um contorno nela, né? Então, você vai vir aqui, vai contornar. Aí, gente, eu queria ser só de um lado, pra vocês terem noção, tá? Olha a diferença que já dá, né? Você já vê que dá uma vivacidade na cor. Eu postei um short ontem que eu falei que eu tinha até medo de pintar meus desenhos. Porque ficava tão bonito depois que eu finalizava. E, às vezes, eu estragava com a pintura, quando eu ainda não tinha muita experiência em combinar as cores. Mas, muito legal, assim, gente. Fica lindo, né? Com a caneta finalizadora, uma unipim, uma canetinha. É tudo de bom. Ah, inclusive, se você tiver uma caneta bic, dá pra você já ir treinando a fazer o contorno, tá? Não precisa você esperar ter uma hidrocor pra ela treinar o contorno, não, tá? Já vai treinando, já vai fazendo. A gente se vira com o que a gente tem. Eu vejo gente fazendo coisas maravilhosas. Enfim. Aí, beleza. A gente tem aqui a 0.2, né? Que é um pouco mais fina. A 0.2, ela ainda não é a ideal pra fazer o que eu vou fazer agora. Mas, ela já ajuda. O que que é? A gente vai fazer o efeito da malha. Pra fazer o efeito da malha, a gente vem aqui bem levinho. Não bota força, tá? Porque como a ponta não é exatamente a ideal. Vem aqui levinho. Aí, você vem aqui, aí pega o 2 mesmo, tá? Faz um traçado com 2, porque esse aqui é um pouquinho maior. Você vai ajustando de acordo com a sombra, né? Do tecido. Por exemplo, se é um efeito de tecido, se é um fio de cabelo, ele vai ter que ser um pouco mais fino ali no desenho, né? Porque é só um efeito. Ele não é um contorno principal. Imagina que você tá meio que tirando uma xerox do que você tá vendo. Sei lá, uma coisa assim. E aí, ó, você vem aqui. Olha que perfeição, gente. Fica uma coisa assim maravilhosa, sabe? Aí, eu vou apagar aqui pra vocês verem uma coisa que é importante. Aí, você teria que terminar com ela, né? Mas, por exemplo, eu demorei um pouco pra ter essa quantidade de unipim, tá? É... Principalmente quando eu era estudante, eu comprava bem aos pouquinhos os meus materiais. Então, no começo eu tinha duas, aí depois de um ano eu comprei mais uma, e foi assim que foi indo. Então, assim, é legal a gente ir comprando de acordo com a nossa necessidade. Eu senti a necessidade de comprar uma 0.03. É bem fininha, gente. Muito fininha. É coisa de fazer cílios de um rosto, de um croquinha. Vocês vão ver a diferença aqui, ó. É muito fininha. Eu acho que nem se eu der zoom vai dar pra ver tanta diferença. Mas ela é muito fininha, sério. E aqui você consegue fazer fio de cabelo real, sabe? Tipo, fica realmente um efeito maravilhoso. E dá pra você fazer esses efeitos de tecido. Dá pra fazer efeitos de textura, né? Principalmente textura. Quando eu falo tecido, eu tô falando mais da textura, nesse sentido, né? Deixa eu ver se eu acho um cabelo. Aqui o cabelo. Deixa eu cobrir aqui. Vai que o YouTube me gonga, né? Ó. Aqui no cabelo, você vai colocar uma mais grossa, né? O contorno mais grosso. E aí, você vai vir com uma caneta fininha e vai fazer os fios. Gente, isso é um divisor de águas na nossa vida, sabe? Você não precisa botar força porque a tinta da caneta é bem legal, né? E é tudo questão de vocês conseguirem diferenciar essa questão das pontas. Vou deixar aqui na tela agora as opções de pontas que vocês podem ter. Mas, de comecinho, pra quem tá começando, vamos começar com básico. 5, a 5 e a 2, né? Que é 0.5 e 0.2. E aí, se você tiver um pouquinho de dinheiro a mais, você pode comprar a 0.05. Porque a 0.03, ela é bem fininha. Então, você tem que ter um pouco de cuidado com ela. Então, você pode afundar a ponta sem querer, se você não tiver tanto cuidado. Então, compra a 0.05 primeiro, porque aí você vai se acostumando com a ponta bem mais fina. Se você for uma daquelas estudantes que tem aquelas canetas extremamente fininhas, então, isso não é um problema pra você. Porque você já tá acostumada. Eu é que não tinha esse costume de usar a ponta tão fina, né? Então, é isso, meus amores. Essa foi a aula de hoje. Foi mais pra gente ter essa noção de contorno principal, tá? A partir da próxima aula, a gente já vai começar a desenhar o croquis real, tá? Oficial. Eu tô pensando aqui direitinho em como é que eu vou trazer. Porque eu sei que vai ter gente que vai pedir molde pronto. E como eu não posso compartilhar os que eu tenho, por exemplo, que não são meus. Porque, obviamente, não são meus. Eu vou ter que preparar um material pra vocês. Pra deixar gratuitamente. Eu tenho os meus materiais, né? Tipo, pra vender. Mas eu quero deixar pelo menos um ou dois moldes com vocês. Pra vocês conseguirem praticar. Porque, afinal, eu tô tentando passar pra todo mundo, né? Desenho de molde pra todos. Então, a gente vai tentar fazer isso. E aí, gostaram do vídeo? Espero que sim. Deixem o feedback de vocês aí embaixo. Deixem dúvidas se vocês tiverem. Pra que eu traga as respostas nas próximas aulas. E durante a semana vai ter um vídeo novo aí. Com relação a croquis, tá? Eu sei que eu tô postando shorts todos os dias, praticamente. De desenhos. Mas, eu vou trazer também vídeos narrados, né? Eu sei que vocês gostam. Então, os vídeos maiores, esses mais longos aqui. Que são do canal mesmo. Vai ter, durante a semana, um pra deixar vocês felizes, tá bom? E nos dias de sábado, sem falta, vai ser os vídeos de aulas de desenho. Aulas. Enfim, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Porque ajuda muito. De compartilhar com algum amigo que também gosta de desenhar, tá bom? E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.